Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto hoje está em 1 João, capítulo 5, versos 18 e 19. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. O arrependimento diante de Deus é algo sério. Consiste em abandonar aquilo que sabemos que é errado, e não praticar mais. As coisas que não temos conhecimento, Deus não nos cobra. No entanto, Deus só protege aqueles que não vivem pecando. Propositalmente, conscientemente, escolhendo pecar. Que nós decidamos hoje viver em constante espírito de arrependimento e santificação. Oremos? Deus grandioso, somos Teus, Senhor. Nos ajuda a abandonar o pecado todos os dias. Deixar para trás aquilo que é errado, Senhor. Que entristece a Ti, que nós possamos realmente ser protegidos pelo grande guarda, Jesus Cristo. Que Ele nos proteja do maligno, pois estamos nos aperfeiçoando em Ti, nos santificando em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.